Sinta a exclusividade de morar na melhor localização de Indaiatuba, Edifício Camburi. Localizado ao lado do Parque Ecológico e próximo ao centro da cidade, o Edifício Camburi traz para você toda a comodidade e conforto que você merece. Perto dos melhores colégios, padarias, supermercados e conveniências, shopping centers, áreas de lazer e cultura, academias, agências bancárias e todas as facilidades para o seu dia a dia. O Edifício Camburi conta com apartamentos de 74, 77 e 90 metros quadrados, com dois ou três dormitórios com suíte, cozinha americana e varanda gourmet. Completa a área de lazer com piscina, salão de jogos, salão de festas, playground e academia. Visite o plantão de vendas. Edifício Camburi.